A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da Diretoria de Inteligência e também militares da 12ª região, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, prendeu ontem, no final da tarde, início da noite, o principal suspeito de ser o mandante de homicídios acontecidos na cidade de Mutum, no dia 1º de junho desse ano. Esse suspeito já possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas na cidade de Ipatinga. Já era procurado por esse mandado e, a partir da ligação, do envolvimento dele nesses homicídios, passa a ser procurado pela nossa Diretoria de Inteligência. Esse apoio da Polícia Militar do Espírito Santo foi fundamental para a localização e a presença dos nossos agentes de inteligência no Estado do Espírito Santo facilitou também essas buscas. Ele não esboçou nenhuma reação no momento da prisão e nada de ilícito foi apreendido nesse momento com ele. Ele permanecerá no Estado do Espírito Santo à disposição, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, que podem solicitar esse recambiar desse preso para o Estado de Minas Gerais para a continuação dessas investigações.